A polícia continua a procura por quem matou um homem de 46 anos com disparos de arma de fogo na cabeça na madrugada desta terça-feira no bairro Jardim Pérola. O repórter Ivan Duarte tem outros detalhes de cápsulas e até de duas munições intactas que foram recolhidas no local, Ivan. Sim, Saulo, exatamente isso. Além de cinco estojos calibre .380 e três projéteis, outras duas munições intactas foram recolhidas. Mas o grande mistério desta ocorrência, que a polícia civil quer saber, é quem é o autor do assassinato de José Luciano do Nascimento nesta madrugada, viu, Saulo? O homem recebeu pelo menos sete tiros, entre eles na cabeça e também um nas costas, o que indica que ele tentou fugir do criminoso ou dos criminosos, né, Saulo? De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima também tem várias passagens pela polícia, entre elas por roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo e também tráfico de drogas. Testemunhas contaram aos militares que ouviram barulhos durante a madrugada desta terça-feira, mas que não viram nada. Alguns parentes da vítima disseram que ela era dependente química e que, por vezes, passava o dia na rua, Saulo. Mas a real motivação deste crime ainda não foi descoberta e é um trabalho que a polícia civil faz. Eu volto com você.